Olá pessoal, eu sou o Bill e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de solda oxiacetileno e como eu uso ela aqui na Bill Metalwork. Então, solda oxiacetileno ou como é mais comum o pessoal falar aqui no sul, principalmente, é solda de oxigênio. Então, para você que não trabalha em oficina, você que é um entusiasta de carro antigo, gosta de reforma ou gosta de entender sobre o assunto, quando o teu funilheiro disser para você, ô patrão, vamos soldar com oxigênio aqui, dessa solda o que a gente está falando? Para deixar bem claro, esse aqui não é um vídeo que a gente vai ensinar fundamentos da solda oxiacetileno, o que é certo, o que é errado, os IPIs indicados para uso desse tipo de solda. A gente só apenas vai mostrar um pouquinho de como a gente usa essa solda aqui, algumas características gerais, assim, de regulagem que a gente prefere usar aqui. Essa foi a primeira solda que eu tive contato ainda e, provavelmente, ela ainda deve ser a solda mais comum de a gente ver nas oficinas de chapeação, de funilaria. Eu tive contato com ela ainda quando era criança na oficina do meu tio. Meu tio é funilheiro, chapeador, exemplo do meu pai e outros familiares também. Esse processo é usado desde o começo do século 20. Aqui na nossa oficina, a gente usa ela tanto para soldar, como para esquentar, conformar o metal a quente, como para cortar ou como para recalcar, que é aquela técnica que a gente chama recalcar, aquela técnica que a gente usa de aquecer o metal, martelar, esfriar, você estica o metal, você deixa ele mais firme, você encolhe ele conforme o que precisa. Então, é uma solda fundamental dentro da funilaria. Então, os gases utilizados normalmente são o oxigênio e o acetileno. O oxigênio é um gás alimentador e o acetileno é um gás combustível. Antigamente era mais comum a gente ver nas oficinas de chapeação ou funilaria, como você queira chamar, o gerador de gás acetileno, que é a carbureteira, como a gente chama aqui, que consiste naquele recipiente lá que você colocava as pedras, deixava em contato com a água e gerava, sim, o gás acetileno, sobre a regulagem dos gases. Aqui no regulador eu costumo deixar, eu prefiro deixar o acetileno com 0,5 kgf por centímetro quadrado e o oxigênio com 2 kgf por centímetro quadrado, porque isso aqui facilita bastante quando eu for regular a chama. Para a regulagem da chama aqui já é necessário um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de experiência. Eu, particularmente, demorei bastante até conseguir fazer uma regulagem para a solda, assim, aceitável. O que serve como uma dica minha, eu vou mostrar agora, tá? Nós vamos ligar primeiro agora o gás combustível, o acetileno. Note que a chama está toda laranja aqui, tá? Ela está saindo até bastante fumaça. E agora, devagarinho, a gente vai abrir o oxigênio. Vai fazendo uma regulagem. O que eu costumo dizer é que o cone, assim, essa partezinha azul aqui que aparece, a pontinha ali, que é a parte mais quente, que ela fique bem suave. Eu uso também bastante o som da chama como parâmetro para soldar. Quando ela está com mais oxigênio, ela vai mudar o som. Vai fazer um barulho mais ou menos assim, que normalmente eu uso essa regulagem assim para corte. Não com esse bico, esse aqui é um bico 4, tá? Então, para a gente soldar, vou diminuir de novo aqui o oxigênio, devagarzinho. Diminui um pouco o acetileno também agora aqui. Cuidar para o cone não abrir demais aqui, senão vai esquentar muito a chapa numa área maior do material. Então, basicamente é isso aqui. Então, pessoal, o mais indicado para soldar oxigênio acetileno é usar esse óculos aqui de cientista maluco aqui, tá? É esse aqui que é o óculos correto para usar, tá? Só que eu não uso esse óculos aqui. Eu prefiro usar a máscara com o escurecimento automático e eu uso ela desligada, tá? Porque eu acho mais confortável usar a máscara, ela protege melhor o rosto, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que ela é mais confortável, ela é um pouquinho mais clara, ela é desligada, eu deixo ela desligada aqui e ela é um pouquinho mais clara, eu consigo trabalhar melhor a solda usando essa máscara. Mas o indicado mesmo é o óculos que eu mostrei antes. Então, pessoal, nós vamos unir, vamos soldar essas duas chapas aqui. São duas chapas finas aqui de 1 milímetro, uma chapa 20, 09, 0.9 milímetros, assim. A gente vai fazer a junção de topo, tá? Eu vou colocar elas aqui, eu vou prender ela aqui na mesa, tá? Primeiramente eu vou dar um ponto aqui, vou virar ela, vou dar um outro ponto aqui, depois eu vou dar um ponto no meio, tá? A gente vai seguir, a gente vai dar esses três pontos, vai tirar ela, vamos martelar em cima da mesa aqui, para ela ir mantendo a forma e depois a gente vai unir o resto com cordões. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai unir elas de topo, tá? Então, é essencial que ela esteja limpa, sempre o mais limpa possível, que a gente conseguir fazer, e o mais junta possível. O mais perto possível que a gente deixar ela aqui para a solda oxacetileno melhor, tá? Mas não que ela fique sobreposta uma sobre a outra, tá? A não ser que seja um caso específico que a solda tenha que ser sobreposta. Mas em funilaria, geralmente eu não gosto de usar a chapa sobreposta, porque é o seguinte, ela vai ficar esse degrau aqui, a gente vai soldar e esmerilhar, e esse degrau aqui a gente vai ter que estar compensando com massa. Essa chapa fininha aqui, pessoal, eu vou usar essa vareta aqui de adição, ela é uma vareta de 1.6mm, tá? O pessoal já prefere usar um pouco essas varetas um pouco mais grossas, assim. Eu prefiro usar essa aqui em chapa fina, ok? Então, pessoal, a gente já deu os três primeiros pontos aqui, que vai servir para ela não abrir, tá? Mas a gente pode ver aqui que ela já começou a empenar, ó. A gente pode ver que ela está começando a se curvar aqui, tá? Então, antes da gente continuar o processo de solda aqui, a gente já vai martelar ela aqui, para não ficar muita coisa para o final. Já martelamos um pouquinho aqui, deixamos elas um pouquinho mais retinhas. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais um ponto aqui, e outro aqui. Então, pessoal, demos mais dois pontos aqui, e a gente pode notar que ela levantou de novo, ó. Ela empenou mais um pouquinho, ok? Essa é uma característica dessa solda aqui, ela aquece bastante o material, então, a gente tem que soldar em áreas pequenas aqui, e ir soldando e martelando. Outro detalhe importante é que, ó, esse foi o lado que eu soldei, tá? A gente tem que cuidar também, sempre que possível, claro, né? A gente tem que cuidar para ver como é que ficou do outro lado a solda, né? A gente pode ver aqui que ela derreteu, ela caudou, como a gente fala popularmente, ela caudou do outro lado também, né? Então, ela fundiu mesmo uma chapa na outra. Aqui a gente tem a certeza que elas estão fundidas. Próximo passo agora, então, vai ser unir esses pontos que a gente deu com cordões. Então, pessoal, solda feita aqui, a gente pode ver que ela fundiu bem dos dois lados, aqui ela caudou do outro lado ali também, do lado contrário que eu estava soldando, e a gente pode ver isso aqui, ó, que ela fez esse movimento aqui, que ela entortou legal aqui, tá? Com certeza eu não faria uns cordões compridos, assim, numa solda aplicada, tá? Teria que ser feito mais ponto pequeno, assim, e deixar por último, assim, para você unir eles com os pontos maiores, e fazer um de cada vez, bem devagarzinho, assim, e martelando, tá? Mas isso aqui, como era uma demonstração, eu achei que ficou bem aceitável. Essa aqui já foi uma solda que a gente fez, foi uma junção em ângulo aqui, uma solda em ângulo, a gente colocou, tá mais ou menos aqui em 90 graus, né? A gente usou um tubo de base aqui para prontear ela, tá? E a gente vai fazer de novo, vou mostrar no processo detalhado para vocês também. Então é muito importante, a gente pode ver que ela fica com acabamento muito bom, tá? Ela fica bem baixinha aqui, ela, essa... Quase não precisei acrescentar a vareta aqui, não precisei acrescentar material de adição nessa parte aqui, tá? A exemplo dessa aqui também. Essa aqui também, praticamente, eu não precisei acrescentar muita coisa de material, né? Essa aqui é uma junção de topo, essa em ângulo, tá? Então, na mesma forma que essa aqui a gente quer que ela transpasse do outro lado, que ela fique caldeie do outro lado ali, essa aqui também acontece a mesma coisa. A gente pode ver aqui que ela derreteu bem por dentro aqui, tá? Então, se caso eu precisar fazer um acabamento, esmerilhar, lixar bem essa parte aqui, eu não tenho problema de tirar, deixar reta essa parte aqui, porque aqui por dentro ela também está fundida. Agora vamos fazer uma solda em ângulo, tá? Eu usei esse tubo de base aqui para a gente conseguir chegar mais ou menos no 90 graus, tá? Claro que aqui em cima da bancada é tudo fácil, tudo bonito, tá? Mas é uma maneira mais fácil que a gente tem de mostrar o processo para vocês. Beleza? Então, mesma coisa, eu vou dar um ponto aqui, um no meio e um no final aqui. Depois a gente vai tirar de cima e vamos soldar ela inteira fora da morsa. Vou dar mais um pontinho aqui para ficar quatro, distribuir melhor. Então, a gente vai ver nessa parte aqui, que a gente praticamente não precisa adicionar o material quando a solda é feita desse jeito aqui. Porque com o material da chapa mesmo, ele já vai fundir uma peça na outra. Não precisamos adicionar o material. Com a vareta ali, a gente pode ver que em algum lugar não caudou o suficiente aqui. Aqui no comecinho aqui ela está bem legal e nos outros lugares ela passou para o outro lado. Legal, tá? Mas ela não vai quebrar por isso aqui. O ideal é que ele passe em toda a extensão da solda. Que nem nesse aqui, ó. Isso aqui é o ideal de ficar, tá? Aqui está aceitável, ok? Sobre a solda oxiacetileno, era isso aqui que a gente queria mostrar para vocês. Com certeza tem muito conteúdo sobre essa solda aqui. Tem muita coisa ainda que a gente precisa estudar, que a gente precisa se informar a respeito dela. Que a gente precisa treinar. Porque a base de tudo isso aqui é a prática, a experiência, né? Então, a solda que a gente fez antes, aqui, as duas soldas que a gente se propôs a fazer. Uma de topo, uma em ângulo. A gente já tinha feito alguns testes antes aqui para mostrar para vocês. Essa aqui a gente já deu um acabamento. A gente pode ver que ela fica uma solda baixinha. A gente pode dar um acabamento, esmerilhar bem aqui. Que ela vai ficar no mesmo nível da superfície da chapa. Não precisa ter medo de esmerilhar ela. Queria agradecer o pessoal da DAURI Máquinas. Seu Valdecir, DAURI e toda a sua equipe aí. Queria também mandar um abraço para o pessoal do grupo, do WhatsApp e do Facebook. O grupo Funilaria e Pintura, tá? Abraço, Alisson. Abraço todos os administradores, todos os membros do grupo. Valeu? Nós queremos muito produzir mais conteúdo desse tipo. Sobre funilaria, sobre os outros tipos de solda que a gente usa aqui na oficina. Sobre carros também, como a gente falou no outro vídeo. Então, para isso, a gente pede que você curta se você gostou. Que você se inscreva no canal. Que você compartilhe o vídeo que ajuda bastante na divulgação. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Valeu? Obrigado! E aí E aí E aí O que é isso?